É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu cando Comigo eu canto, eu bato e um papo Eu bato um tonto, eu tomo um drink e eu fico Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e um papo, eu bato um tonto Eu bato e 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 um tonto Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, do que diz que é canial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, só vale se sair do chão E colocar as unzinhas para cima No rap, no rap No rap No rap E é pra lá que eu vou, só a cor virar No vento sobrou, a favor do mar É pra lá que eu vou E vou te levar, eu vou embora para Aracaju E a galera faz surrar O pequinho é galera surrar Surrar E aí E aí E aí E aí So, so, so